E fala galera do Youtube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje rapaze, estou aqui novamente no... Bully! E manos, olha só o que eu acabei de ver aqui no mapa, tem uma missão gente, aqui embaixo, olha só, tem uma missão não, tem uma aula aqui embaixo, eu não sei se é aula de luta lá no ginásio... Me pega, me pega, me leva pra aula, por favor, me leva pra aula, boa, não quero caminhar até lá não, me leve no colo, ginásio 2... É, eu pensei que fosse uma aula de futebol, alguma coisa assim, mas não, é só aula de... Algum, algum esporte aí muito louco, mas futebol não vai ser não, queimada de novo... Agora eu amo o som dos garotos chorando na manhã, muito como a vida real, os garotos são realmente bem-vindos... Olha o mijão gente, o maluco tá medindo nas calças de novo... Ok, bom, em queimada 1 eu já consegui passar... É, lançar, pular, passar, no shift... Ok... Ok... Beleza... Boa, queimei 1, 1 já queimei... Boa, já esquivei... Nossa, ele me queimou gente... Mas eu controlo... Calma lá, vamos pegar a bola lá... Do time... Do outro time... Boa... Nossa, pega a bola, pega a bola... Meu fio... Boa, queimei outro... Não, 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 pega a bola, pega a bola... Boa, boa, boa... Boa... Que isso... Gente... O Augie, que é o maluco que... Que sempre mede nas calças, conseguiu ser muito bem... Vai, meu filho, queimei ele de mim... Boa, 1 já queimei... Agora a bola fica com eles... Ah... De novo... Boa, boa, boa... Calma, calma, calma... Agora ficou 1, 1... Perdi a segunda rodada... Tá 1 a 1... Tá disputada, hein... Rodada final... Boa... Queimei um... Boa, boa, boa... Olha o passe... Hum... Nossa, mano, o Jimmy hoje... O Jimmy hoje tá... Tá nervoso, hein... Deve ser pronto pra perder... Porque eu tô pronto pra ganhar... O Jimmy tá... Não, 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 não... Boa, ganhei... Eu acho que eu consegui eliminar todo mundo... Yes... Acabo de ganhar, gente... A segunda medalha aqui no ginásio 2... Melhor é de precisão no estilingue... Agora você tem mais precisão com suas armas... Olha o novo look do Jimmy... Tá bonito ou não tá bonito? Tá bonito ou não tá bonito? Vamos até tomar um banho de roupa, mano... Opa, como que eu faço pra ligar aqui, ó... Vai tomar um banho de roupa mesmo, meu parceiro... Mas, gente... Eu quero ver todo mundo aqui embaixo explodindo o laicão... Quanto com vocês... Sejam bem-vindos a mais um episódio de Bully... Nossa, o maluco tá me batendo assim... De graça mesmo... Mas então, gente... Bem-vindos a mais um episódio... Esse daqui é o primeiro episódio que eu tô começando agora... No novo capítulo... A neve saiu do jogo... Agora sim, gente... Finalmente... O tempo voltou ao normal... Então, quem gosta de Bully... Já esmaga aqui embaixo o laicão... Porque a gente tá chegando aí... Cada vez mais próximo de se vingar do Gary... Que foi o nosso maior traidor aqui no Bully, né não? Mano... Olha como que esse pessoal olha pra mim... Meu Deus... Eu tô com vontade de... De ver o que tem aqui, gente... Tô com vontade de ver o que tem aqui... Já que não tá vindo nenhum guarda... Vamos ver o que ele tem aqui... Tem máscara de lobisomem... Aí sim, hein, Jimmy... Tá uma malandra, hein, Jimmy... Tá malandro, meu parceiro... Mas, gente... Vamos nessa... Hoje tem bastante missões aqui pra gente fazer... Tem a missão aqui... Assalto à Fortaleza... Eu tô louco pra ver o que que... Vai rolar nessa missão... Assalto à Fortaleza... Então... Vamos nessa... Não bastava os Greasers... É... Ficaram toda hora me batendo... Agora tá vindo esse pessoal da academia... Esses valentões... Pra cima de mim... Mano... Se os valentões começarem a vir pra cima de mim... Eu acho que eu tô ferrado, hein, rapaz... Mas ok, mano... Assalto à Fortaleza... É aqui, ó... Bem aqui... Bem aqui... Vamos nessa, rapaz... Vamos ver o que que vai rolar, hein... Assalto à Fortaleza... O Augie tá aqui... E o Pete também... Você tem a bexiga fraca... Ei, Algy... Eu preciso de ajuda... Eu tenho um plano de levar esses jockos... Ei, Jimmy... Ei... Então, o que você diz, Algy? Nós, te ajudando? Sim... Pense de tudo que eu fiz pra você... Desde que eu estive aqui... Você? Você é como um bouncer... Nós estamos um pouco além de ajudar pessoas como você... Eu quero dizer... Fique real... Duh... P-Stain... Agora você precisa de minha ajuda... Não esquece... Fique real... Bem... Você sabe o que você tem que fazer agora, não é? O que? Beg? Não... Fique em Ernesto... Ele faz aquele clique com um pedaço de arroz... Você pega ele na sua parte... E você tem o resto de eles... E você tem o resto da mão de sua mão... Como? Com joining o clube de trigonometria? Não... Isso nunca funcionaria... Você tem que mostrar quem é o boss... Você pode ser honesto... Até mais... Ei... Posso vir por uma vez? Pete... Se eu fosse você... Ficaria aí, ó... Sentadinho na biblioteca... Porque você não vai dar conta não... Pergunte para os nerds do paradeiro de Ernest... Qual foi? Qual foi, mano? Por que me bater assim ao vivo? Ah... Vamos ver pra ele onde que tá o Ernest... Eu... Eu não tenho que falar não... Não... Beleza... Tá no Observatório... Vá para o beco ao lado da biblioteca... Observatório? Que não observatório não é?! Sei lá, hein? Não sei lá... Consegui, Hopkins! Você não vai parar gente aí! Vamos lá... Nossa, mano... Pegue o código da chave do DAT. Beleza, agora eu consegui entrar aqui. Mano, aqui é a fortaleza, então. Que isso? Sai, 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 sai. Toma essa, nerd. Qual foi? Por que eu não posso entrar aqui não, meu parceiro? Eu, hein? Deixa eu entrar aqui de boa. Vá para o observatório. Que isso, gente? Vamos nessa. Conto com vocês. Quero ver todo mundo da gangue explodindo aqui embaixo, o laicão. Porque esse episódio vai ser nervoso. Prepara para eu sofrer, Jimmy. Meu Deus. Mano. Fica aqui atrás da escola. Mano, aqui é a fortaleza. Meu Deus. Aqui é onde que ficam os nerds, gente. Nossa, eu não estou com a minha arma carregada. Sai, meu parceiro. Sai, 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 sai. Vaza, vaza, vaza. Mano, olha só que região louca. Não me lembrava mais dessa região aqui. Peguei o elástico. Meu Deus. Nossa, tem até uma caverna aqui, gente. Mano. Aqui é a região do... Dos CDFs. Meu Deus, tem muitos CDFs, gente. Estou morto. Tipo, eles são fracos, mas... São tantos que eles acabam me destruindo mesmo. Olha aqui a fortaleza, gente. Olha aqui. Nervoso, bicho. Dá essa arma aí pra mim, parceiro. Dá essa arma aqui pra mim. Lança foguetes. Estou sem, mano. Estou sem meu lança foguetes. Mano. Olha a arma que ele... Ele tem uma minigun. Que arma que é essa? Não é uma minigun, mas tipo uma espécie de uma minigun. Pegue-o antes que eu danifique o transformador. Destrua o transformador. Meu Deus. Nossa senhora, gente. Carma forte. Meu Deus. Nossa senhora, a gente está frito. Nossa, mano. Eu vou morrer. Vou morrer mesmo, bicho. Nossa, eu morri, gente. Ou não. Sei lá. Eu acabei lançando bem no transformador onde estava vida pra arma. Pegue o lança batatas. Ah, é lança batatas. Nossa, eu vou morrer. Preciso de uma coca. Cadê, cadê, cadê? Cadê que eu vou lançar? Boa, aqui tem uma coca. Please, pega a coca, Jimmy. Boa. Tem que pegar o refrigerante, gente, pra minha vida voltar ao normal. Nossa, estou destruindo, velho, com a região aqui dos CDFs. Boa, vamos pegar esse lança batata. Lança batatas. Pô, meu pai sempre me falava que ele sabia fazer uma arminha de batata. Ele tinha uma arminha de batata quando ele era criança. Destruir as portas do observatório. Nossa, a sensibilidade está tensa aqui. Nossa. Olha. Mano, tem uma porta blindada demais aqui, ó. Pô, destruindo a porta do observatório, a gente já consegue ter acesso aqui. A arminha de batata show. Que... Eles são inteligentes, gente. Você conseguiu. Só que agora os nerds não estão mais me arrespeitando, gente. Mas os valentões, eles me arrespeitam. Eu perdi 100 dias a respeito dos nerds. Diga, dork. Você trabalha para mim agora. Você é patético. Você tem derrotado os meus maiores compadres. Você acabou de encontrar o seu combate. Eu quero nos ser amigos, eu preciso da sua ajuda. Eu tive amigos como você. Eu comprei briga com eles, manos. Nossa, ele falou. Quero ver se você vai dar risada quando inventar uma bomba atômica. Nossa. Boa, destruir. Meu Deus do céu, bicho. Tá tenso, hein? Esse arminha de batata dele aqui é nervosa, gang. Sai, 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 sai. Nossa, mano. Ele vai me destruir. Você vai me matar, é? Nossa, mano. Eu preciso pegar alguma coisa aqui, ó. Nossa, vou morrer. Boa, pega uma coca. Pega uma coca aqui, Jimmy. Pega, pega a vida, pega a vida. Boa. Destruí um. Descero ali, né? Boa. Boa. Habilidade. Yes! Mano, tá destruindo tudo. O CDF ficou ali em cima. Meu Deus, o que é isso? Rojão. Nossa senhora, gente. O maluco tá com armamento pesado aqui, hein, bicho. Boa, eu vou... Eu tenho que destruir. Não é transformador isso não, gente. Pensei que era transformador. Isso aqui, tipo, é o que dá... Vai, vai, vai. Destrói, destrói, Jimmy. Boa. Aquilo ali é o que dá sustentação. Parece a plataforma que ele tá em cima. Eu tô destruindo tudo. Ó. Meu Deus. Nossa, eu tenho que pegar uma coquinha aqui, ó. Boa. Pega uma coquinha, Jimmy. Pega a coquinha aqui, Jimmy. Vamos lá, hein, galera. Partiu. Nossa, mano. O maluco tá nervoso, hein. Estolinha, né? Boa. Boa. Consegui destruir, gente. Nossa. E aí, qual foi o meu parceiro? Mexeu comigo? Vocês são siméticos mais fracos. Vem cá, pô. Não sou eu fui, não. Ó. Ele também quer se vingar dos fortões. Eu também quero me vingar dos fortões. A arma de batata está disponível no seu quarto. Ok. Então, os CDFs querem se vingar dos fortões. Eu também quero me vingar dos fortões. Então... Se a gente se aliar, a gente consegue derrotar eles muito mais fácil, tá ligado? Boa, gente. Agora eu tenho acesso, então, à fortaleza. Será que eu tenho acesso a essa fortaleza? Mas olha que louco, gente. Consegui entrar na fortaleza dos nerds. E, ó. Arma de batata. Essa arma aqui é nervosa, gente. Nervosa demais. Deixa eu ver. Eu não posso salvar meu jogo aqui, não. Eu tenho acesso... Nossa, eu tenho que voltar muito aqui. Pra chegar no colégio. Mas gostei, hein, gente. Pô, que missão louca, hein, rapaz? Mano, que missão louca. Eu tive que... Reiniciar a missão ali, porque antes eu não... Não entendi muito bem o que eu tinha que fazer. Eu sabia que eu tinha que destruir... Aquela sustentação, onde que ele tava em cima, né? Só que eu não utilizei a arma certa, gente. Acabei utilizando a arma de... De foguete aqui, de rojão. E o estilingue era muito mais fácil. Agora são oito da noite. Mano, que região massa essa aqui da escola. Aqui é o bosque. Provavelmente aqui é o bosque, meu parceiro. Bom, agora tem duas missões. Que é o desafio dos fortões. Que eu vou fazer no próximo episódio. Porque deve ser uma missão bem longa. Pote de batatas. Eu acabei de pegar aqui. Também eu tenho brincadeira na casa maluca. E entregas de estretas. O que que é que? Aqui é brincadeiras na casa maluca. Show, hein. Antes, gente, eu só vou passar na minha casa. Pra salvar o jogo. Porque eu não posso perder essa missão de maneira alguma. Vamos chegar lá e dar aquela salvada top. Pra gente fazer a missão. Brincadeiras na casa maluca. Vamos ver onde que vai ser essa casa maluca. Não é não, Russell? Olha o Russell lá no fundo. Vontade de lançar já a minha arma de batatas. Lá no... Ô, vale então. Ô, Russers. Nossa, essa arma é muito forte, gente. Um tiro. Eu praticamente... Acabo com a pessoa já. Boa. Salvei. Yes. Vamos fazer aquela missão de brincadeira na casa maluca. Mano, eu já dei uma lição nos Greasers. E eles ainda não param. Eles ficam aqui ainda... Incomodando, velho. Chega aqui na biblioteca, gente. Pra fazer a missão. Brincadeira. Na casa maluca. Eu acho que vai envolver o Augie novamente. É, envolve o CDFs. Vem por aqui. Dê-me cinco, cara. Ah, não. Não. É, bem, cat. Parece que seus homens pegam alguns lãs por nós. O que você está falando? Não se torna com seus homens. Pode, por favor, falar normalmente? Esse é o meu estilo normal de rap, mano. Rap, mano? O Augie é muito engraçado, mano. Ah, certo. Saluteção, Sr. James. Parece que meus irmãos inteligentes têm tomado o controle do funhouse no carnival. Bem feito. Toda essa educação e agora você está fazendo o funhouse? Gênios. Você simples-minded, noble foot soldier. O time de futebol vai estar lá esta tarde. Você realmente poderia causar alguns problemas. Ok. Explique-me no caminho. Mano, eu vou atrapalhar o time de futebol aqui da escola. Beleza. É assim que a gente já começa a deixar os fortões meio que nervosos. Vou até a casa da diversão na feira. Pô, é longe, hein? Deixa eu ver. Nossa, é longe demais. Ok, vamos chegar lá, hein, gente. Deixa eu pegar minha bike. Eu tenho que... Deixa eu me localizar. Ela tem que ir pra cá, ó. Vou pegar minha bicicleta pra eu chegar lá mais rápido. E, bom, eu já vou começar a mexer um pouquinho com aqueles fortões que são o pessoal do time de futebol. O pessoal aqui do time de futebol da escola, eles são muito, muito chatos, gente. E, tipo, CDFs. Eu não sei se são os barricinhos também, mas, tipo, ninguém gosta deles, tá ligado? Esse pessoal aqui do time da escola. Então, vamos dar uma lição neles. Igual a gente deu uma lição lá nos Greasers. Então, só vamos, gente. Boa! Funhausen. Eita! Eita! É aqui que eu tenho que ir? Provavelmente. Encontra-se com os nerds. Que? Que? Tô ficando tonto, gente. Deixa eu baixar aqui, ó. Nossa, Buck, Fetch. Nossa, tem que eliminar os barricinhos, hein? Toma, 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 toma. Vamos ajudar os nerds, hein? Os nerds, eles são de boa, tá ligado? Eu não gosto desses valentões, mano. Calma, 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 calma. O único grupinho que eu curto aqui na escola é o grupinho dos CDFs. Estou tão feliz que você chegou, Jimmy. Os fortões tomaram conta. Conduza os nerds para fora da casa de diversão. Ok. Ah, a gente tem que subir aqui. Vou tirar o livro daqui. Baixar a escada. Vamos sair. Me sigam, me sigam. Buck e o Fetch. Vá para a sala de controle do cemitério. Nossa. Nossa. Nossa, o negócio aqui é pesado, hein? Ó, beleza. Passei. Boa. Vamos lá. Nossa, deixa eu só esperar esse facão baixar, gente. Nossa, me pegou de novo. Boa. Sala de controle. Ative os controles do cemitério. Ah, agora os fortões estão, ó, indo. Calma, calma. Boa, peguei ele. Boa. Eu vou pôr o seu aço. Eita. Ah, aqui já tá... Nossa, calma. Nossa, deu ruim. Vamos ver o caminho para fora do cemitério. Aqui, ó. Procure o labirinto para os nerds. Não estão aqui, ó. Não estão aqui? Deixa eu apertar esse botão aqui, ó. Ativar. Eu vi que eles estavam entretando aqui, hein? Nossa, não, 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 não. Boa, 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 boa. Tô na lição neles. Tô com pouca vida, hein, gente? Tô com pouca vida, meu parceiro. Tô com pouca vida, hein? Boa, boa, boa. Quero só uma coquinha, gente. Só quero uma coquinha, meu. Boa. Ó, um já achei. Agora eu tenho que achar o... O Fat. Ele tá aqui, provavelmente. Cadê você, mano? Não sei se você perdeu no labirinto. Help, me ajude. Boa, achei os dois. Escote os nerds para fora do labirinto. Certo. Me sigam. Só que eu não sei onde que é o... Ah, só seguindo o mapa aqui, ó. Aê, boa. Achei já a saída. Desative todos os mineiros. Tem que desativar? Vamos subir aqui na máquina. Nossa, tem um valentão aqui, ó. Mexendo um fortão. Toma, toma, toma. Toma essa, seu fortão. Você não vai mexer com meus amigos, não. Boa. Vamos desativar aqui as minas. Calma. Não mexeu comigo, não. Fome, parceiro. Dá tua mão aqui. Nossa. Nossa. O Jimmy... Esmagou a mão do maluco. Nossa, mano. CDF, eles têm muito medo. Parece eu seguir ali. Toma, toma essa, valentão. Boa. Boa. Desativei. Aí eles vão conseguir passar. Mano. O CDF, eles sempre arrumam confusão. E aí o Jimmy vai lá. O papel do Jimmy... É tirar os CDFs de emboscadas, velho. Esse que é o papel do Jimmy. Toma, toma, toma. Boa. Viu só esses fortões? Esse... Esse pessoal aqui do... Do... Do colégio do futebol. Eles queriam pegar os CDFs. Eles estavam aqui armando uma emboscada. Aqui na casa fantasma. Se não fosse o Jimmy, hein? Siga os nerds para fora da mina. Ok. Acho os nerds. Estão aqui. Um tá aqui. E o outro, cadê? O outro tá aqui. Escolte os nerds para fora da casa de diversão. Beleza. Boa. Ufa. Finalmente. Finalmente eu consegui. Sua tarefa está completa. Yes. Ganhei 25. Eu perdi a respeito dos fortões e consegui a respeito com os nerds. Yes. Gang. Agora eu tenho mais duas missões aqui para fazer. E, gente. A cada episódio que passa, a nossa série de bullet tá ficando ainda mais top. Então, valeu a todo mundo que assistiu o episódio de hoje. Hoje foi muito tenso. A gente destruiu primeiro os CDFs. Agora a gente ajudou os CDFs. Mano, show de bola também. Não se esqueça de me deixar dicas aqui embaixo. Que é muito importante, certo? Então, quem gostou, já esmaga aqui embaixo o likeão. Conto com vocês, gang. E atenção. Se vocês não fazem parte ainda da minha gang, estão perdendo os meus vídeos. Já não se esqueçam, ó. De clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo, beleza? Já se inscreva aqui no canal para você não perder nenhum vídeo. Certo? Um abração aqui do mano. Lipão. Até a próxima e... Fui!